Por volta das 2h20 da tarde desta segunda-feira, uma mulher empurrando uma cadeira de rodas com um menor de 17 anos de idade adentraram aqui na agência do Cicobi Crédito Planalto de Mafra, fazendo reféns todas as pessoas que estavam dentro do banco naquele horário, além de alvejarem o vigilante. A operação foi uma das maiores da região e envolveu policiais militares, civis e PRF de diversos locais. Para explicar a operação que prendeu sete pessoas, uma coletiva de imprensa foi realizada nesta quarta-feira na Delegacia de Polícia Civil de Mafra. Eles entraram o menor numa cadeira de rodas empurrado pela feminina. Com isso, eles conseguiram, com ardil, enganar o segurança e o segurança abriu a porta e, nesse momento, o menor efetou um disparo no segurança. Por óbvio, o segurança estava fazendo o trabalho dele. Agora, temos que estudar as imagens para saber se realmente ele reagiu ou se foi de uma forma sangue frio, ali o disparo. Mas o disparo acabou atingindo o pescoço, resvalou no colete, atingiu o pescoço. Ele está bem, está estável. Fiz um contato com o hospital ontem à noite, está tranquilo. A gente queria até, eu e acredito que os outros comandantes aqui, queriam enaltecer o trabalho desse segurança. Ele foi muito corajoso. Infelizmente, ali aquele ardil acabou surpreendendo e ele, infelizmente, veio a ser alvejado. Passando na região, percebeu o movimento suspeito por volta às 14h, 14h20, e já informou a central de emergência. Nisso, agentes de inteligência da Polícia Militar tentou estabelecer um contato, suspeitou do fato, me informou, pedi para eles confirmarem. Enquanto isso, a central de monitoramento já mobilizou todo o efetivo disponível e comunicou às demais forças de segurança. Essas prisões, elas tiveram uma sequência lógica, cronológica. Então, por volta das 3h, o capitão Márcio fez uma excelente negociação, eles renderam. Logo após, recebemos a informação de alguns envolvidos. A Polícia Militar e a Inteligência localizou por volta das 16h30, mais ou menos, no supermercado, o sujeito dentro de um veículo com uma visão completa do banco. Segundo informações dos policiais que efetuaram a prisão, quando eles chegaram, ele já deitou no chão, já colocou a mão na cabeça. Não, eu já sei o que é, eu já sei o que é, eu já estou sabendo. Então, já se entregou ali e as coisas começaram a ficar concatenadas. Eles vieram de Joinville, região de Araquari, em dois veículos, um veículo Corsa Sedan Prata e um veículo Clio, Clio Sedan também. Azul ou Prata? Prata. Prata também. Dois veículos Prata. Então, primeira prisão foi na frente do banco. Segunda prisão, por volta das 16h, 16h30, no supermercado. Nós desconfiamos que estavam em dois no supermercado, um conseguiu se evadir, não tínhamos identificação dele. Aí, a terceira prisão foi na BR-280, perto da Cerâmica Vila Rica, desse casal. Como o crime é mais complexo, ele envolveu mais pessoas e a gente tinha noção disso. Então, foram várias informações trocadas entre as agências de inteligência, tanto a Polícia Civil, Polícia Militar e foram repassadas para a gente. Então, como a nossa atuação é mais na BR e geralmente a gente sabe que realmente as pessoas vêm de outras cidades para cometer esse tipo de crime, a nossa atenção foi para a entrada e saída da cidade de Mato, a gente fez o cerco, o perímetro e a gente não tinha um veículo inicialmente certo. Só que a gente foi filtrando informações e a gente conseguiu uma informação repassada que um veículo Prata, Renault Clio, que poderia ter duas pessoas envolvidas. E a minha equipe conseguiu identificar e nessa abordagem, na primeira abordagem, eles estavam muito nervosos. Isso foi evoluindo a abordagem e a fiscalização e na busca veicular foi encontrada uma munição calibre 38, que provavelmente essa munição seria utilizada também no revólver que estava no local. O revólver tinha cinco munições? Isso, o revólver tinha cinco munições, o tambor cabe 6, então o problema de uma munição que estaria no tambor do revólver foi que caiu no assoalho desse veículo. Então conseguimos relacionar essa pessoa. E mais um masculino que foi detido na rodoviária com imagens da câmera do banco, as características pessoais e diversas. Recebemos informações que essa pessoa poderia estar na rodoviária. A minha equipe foi lá e fez uma verificação e bateu certinho as características. A pessoa não tinha nenhum tipo de mochila, nada. A pessoa estava ali na rodoviária sem nenhum equipamento de viagem, até não tinha nenhuma comprada passagem, nem algo nesse sentido. Então conseguimos também relacionar na cena do crime. Duas mulheres e cinco homens, incluindo um menor de 17 anos, foram presos. A gente já é de costume, já dá apoio, tanto em Mafra, quanto em Rio Negro, a pêmia de Santa Catarina e do Paraná, sempre tomando esse apoio. E quem tem é a população, então nós já estamos alinhados e a ideia é aprimorar cada vez mais essa relação. Hoje nós estamos repulsados pela guarda desses envolvidos no ato, as femininas que estavam no evento foram transferidas por unidade específica delas e eles estão à disposição para possíveis investigações e para a justiça. O senhor é necessário o encaminhamento desses indivíduos. Os presos, os envolvidos vão aguardar julgamento aqui no presídio de Arnaldo de Mafra. O senhor é necessário o encaminhamento desses indivíduos.